Recado do Telespectador, DDD 3399111443. Boa tarde, Nico! Boa tarde! Eu e minha cachorrinha Bolinha assistimos o BG todos os dias. A Bolinha virou só pra hora da foto ali, ó. Que homem, hein? Hã? Que homem! Como que a minha mãe deve ficar lá assistindo lá deitada, vendo aparece o filho dela assim, bonito na tela? Como que fica? Só rindo, né? É, rindo à toa. Amamos vocês. Um programa nota mil. Manda um abração pra nós do Jardim do Trevo e Santa Paula, GV. Aí a área é nossa, Miriátil. Um beijo pra você, um beijo pra sua filhinha e pra todas as famílias. E pra Bolinha também, a cachorrinha. É, Jardim do Trevo, Santa Paula, Sertão do Rio Doce, Sertamento Osiel, região ali, é toda a região nossa. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o DJ, você sabe. Sei o quê? Boa tarde, Nico. Sou o DJ, você sabe. Sei o quê? Sei. Ele falou que eu sei. Seu programa é nota mil. Lida em audiência em todo o Leste de Minas. Parabéns! Céu DJ, eu sou o NFM. Nico Médios Feliz de Moura. É, ué. Boa tarde, Nico. Me chamo Lídia Júlia e sou do bairro de Lourdes. Eu e minha avó Maria de Fátima assistimos o programa todos os dias, na hora do almoço. Seu programa é nota mil! Abraço a toda a equipe, Deus abençoe vocês. Bairro de Lourdes também, vou te contar. Vou mandar um aplauso alto para o Bairro de Lourdes. Um abraço para o Bairro de Lourdes aqui, porque esse bairro gigante, onde eu sempre tomo café nas padarias ali, é audiência sensacional no Bairro de Lourdes. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Ó, ela não gostou de ter parado a atividade dela para tirar foto, não. Olha lá, olha lá, ó. Sou a Andrine Vitória, do Bairro do Sol 2. Um abraço para os meus avós, Sidney e Simone. E para a mamãe Tainara também, Deus te abençoe, Nico. Andrine Vitória. Aí, ó. Biquinho assim. Próxima! Fala, Nico! Falo toda hora. Sou Altamiro de Toflotone. Fala, Altamiro! Tô ligadinho no BG. Um abraço para você e toda a equipe. Você são nota mil. Manda um alô para minha esposa Edi e a filha Graziele. Deus vos abençoe sempre. Um beijo para vocês aí. Tchau, tchau! Nico, sou a Marcia do Jardim do Trevo. Hoje é meu aniversário. Quero meus parabéns. Parabéns para a Marcia, lá do Jardim do Trevo. Parabéns a você nessa data, querido. Muitas felicidades para a Marcia Queiroz. Próxima! Oi, Nico, tudo bem? Tô jóia, melhorei. Manda um abraço para mim, Rafaela do Granduquesa. Assista o seu programa todos os dias. Seu programa é nota mil! Nico, queria que a dancinha fosse todos os dias. Pois é. Mas... O ortopedista que cuida da minha coluna diz que não se deve dançar todos os dias. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Arthur de Ipatinga, bairro Betânia. Eu e minha família assistimos o seu programa e gostamos muito. Nico, manda um abraço para nós. Minha mãe, Glauciene. Meu pai, Cristiano. Meus irmãos, Vitor e Vitória. E eu, Arthur, a família no bairro Betânia. Um beijo para vocês. E está chovendo como é que está tudo verdinho lá. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Lúcia de Teoflotone. Parabéns pelo programa. Um abraço, Nico! Oi! Queria pedir um abraço para o meu filho, Victor. Sempre assistindo o BG. Um abração para o Victor. Está lá em Tchó-Tchó. Olha eu lá atrás, olha. Está achando o quê? Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Muito joia! Muito joia! Sou de Almenara e gosto de assistir o seu Balanço Geral. Parabéns pelo programa. Aí sim! Tamo junto! Adilene. E viva Almenara, hein? Oi, Nico! Boa tarde! Sou a Victoria e tenho nove anos. Manda um abraço para minha querida irmã, Ana Júlia. Ana Júlia! Aí é piada pronta. E minha mãe, Rose. Sou de GV, bairro São Paulo. Estou ligadinha no BG. Então um abraço para a Ana Júlia e para a mamãe, Rose. É a Victoria, tem nove aninhos.